Fala, fala SuperSonicers! Hoje eu vou listar 4 personagens parceiros do Homem-Aranha. É a minha opinião aqui, eu tô... eu acho que tá meio certinho aqui, mas eu tô rankeando assim qual que é uma amizade bem forte. Aí, primeiro começa o Reed Richards, que só foi meio que parceiro do Homem-Aranha quando ele teve o traje simbionte. Aí o Peter descobriu com o Reed Richards que ele era vivo, tomava suas decisões próprias, que era um simbionte. E aí o Reed Richards ajudou o Homem-Aranha a tirar o traje simbionte, e aí até surgiu aquele traje bombástico, o Homem Saco de Pão. Que aí foi o Toshimana dando uma roupa descartada do Quarteto Fantástico. E o Toshimana ainda botou uma placa escrito, me chute no Homem-Aranha. Porque o Peter não podia sair se balançando aí, senão todo mundo iria descobrir que ele era o Homem-Aranha. Então, vamos para o terceiro. Sim, o Tony, o Sr. Stark do UCM. Ele é um grande parceiro do Homem-Aranha no UCM, mas nos quadrinhos assim, em geral, ele é mais ou menos só um carinha que acaba ajudando o Homem-Aranha algumas vezes. Por que eu estou incluindo ele aqui nessa lista? Por quê? Né? Incluindo aí a saga da Primeira Guerra Civil. Onde, inclusive, ele criou o... Ele criou o traje de aranha de ferro para o Peter. Só que aí, né, os dois acabaram tretando. Que aí o plano do Homem de Ferro iria matar alguns dos membros do time do Capitão América. E aí ele tinha hackeado o traje para não obedecer aos comandos de voz do Tony. Que aí ele falava assim, desliga a armadura lá para o Peter. E aí desligava, deixava ele imóvel lá dentro. Só que aí o Peter, ele hackeou a armadura para não obedecer. Então, era o contrário. Em vez de obedecer, ela desobedecia e seguia só os comandos do Peter. E aí acabou que ele conseguiu fugir lá das indústrias Stark e acabou mudando de time. Aí ele foi para o time do Capitão América. Então, vamos para o próximo. Em segundo lugar, nós temos o Deadpool. Que ele foi um grande parceiro do Homem-Aranha. Inclusive, teve literalmente uma série de quadrinhos só do Homem-Aranha e o Deadpool como parceiros. Inclusive, eles até atropelaram o mistério, cara. O mistério. Aí o Deadpool falou em pisar fundo. Aí ele pisou tão fundo que ele atropelou o mistério. Então, o Super Sonic, eles já foram parceiros. Já brigaram, inclusive, nos games e nos desenhos animados, né? Nas animações. Então, vamos para o próximo. Para fechar com chave de ouro aqui, eu tenho o Tocha Humana em primeiríssimo lugarinho. Ele é um dos maiores parceiros do Homem-Aranha. Já apareceu para pedir ajuda para o Homem-Aranha contra o Sexteto Sinistro. Na primeira HQ que eles apareceram. E ele ajuda muito. Inclusive, teve uma vez que o Homem-Aranha não estava atendendo o telefone. Aí ele fez uma aranha de fogo no céu para chamar o Peter e ainda escreveu. Me liga. Então, o Homem-Aranha e o Tocha Humana, para mim, é o maior parceiro, a maior amizade entre outros heróis com o Homem-Aranha. Então, Super Sonicers, esse foi o vídeo. Falou! 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 Falou!